Fala pessoal, e aí? Tá tudo certo? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você que tá me assistindo aí agora esteja bem, muito bem e com bastante saúde você e toda a sua família, ok? É o que eu desejo aí pra você Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou tá trazendo aqui pra vocês uma belíssima chacra aqui perto da cidade de Bonito a cidade de Bonito aqui em Pernambuco, pra você que é daqui, conhece muito bem pra você que tá vendo aí o vídeo e é de fora, é de outro estado acredito que já tenha escutado falar na cidade de Bonito devido às belíssimas cachoeiras que tem nessa região então, essa chacra fica num local chamado Rodeadouro, tá certo? um local lindo, de bastante água, local verde, realmente maravilhoso a chacra possui dois hectares, tá bom? Tamanho de dois hectares, muita água possui uma casa que precisa ser finalizada mas como você vai ver aí no vídeo, não requer ainda tanta obra, tá? já tá no finalzinho, com pouca coisa você já finaliza essa casa Música 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 E fica apenas, pessoal, em média de quatro quilômetros da cidade de Bonito pra Rodeadouro e da pista, pegando a estrada de terra pra chegar até na chacra apenas em média dois quilômetros de estrada de terra, tá certo? Então, como eu falei pra vocês, são dois hectares, tá bom? O valor a gente vai falar no decorrer do vídeo espero que vocês assistam o vídeo completo pra ver quando falarmos o valor, tá bem? Outra informação é que esse vídeo de hoje a chacra não foi filmada por mim tá sendo uma parceria com o Adonis o Adonis é a pessoa que está responsável pela negociação da chacra tá bom? Então, você que de repente tiver interesse e queira conversar com ele, saber de mais detalhes ou marcar pra ir ver a chacra o telefone dele vai estar aqui abaixo na descrição então, não esquece, tá bom? Eu não sou responsável pela venda não sou responsável eu não sou corretor de imóveis, na realidade eu apenas publico aqui no nosso canal os vídeos relacionados a chacras, sítios e fazendas à venda isso quer dizer também que você aí que tem um sítio, tem uma chacra ou uma fazenda você que é corretor de imóveis e tem alguns imóveis dessa categoria pra vender se quiser, também pode estar publicando aqui no nosso canal é só falar com a gente, ok? o meu número de telefone também vai estar abaixo na descrição tá bom? mas pra negociação desse imóvel desse e de outros de outros vídeos que vocês venham assistir não é comigo é diretamente aí com a pessoa responsável ou com o proprietário que ambos vai estar telefone lá abaixo ok, pessoal? e agradecer aí pra você que é inscrito no nosso canal que está inscrito no nosso canal pra você que não está, se puder se inscreva isso vai nos ajudar bastante fortalece aqui o nosso canal e o nosso trabalho nos dando motivação também tá bom? e se você quiser ajudar mais ainda e um pouco mais além e puder fazer uma contribuição seja ela do valor que for pode ser 10 centavos, 1 real, 2 até 1 milhão de reais se você quiser vai ser bem-vindo certo? a gente tem uma certa despesa aqui pra fazer com licença de programa tempo de edição de vídeo quando eu vou na chacra a gente tem questão de combustível carro, depreciação de carro como até um dia desse mesmo eu fui na chacra fazer uma filmagem e acabei na volta acabei batendo o kart do carro num bico de pedra que furou o kart então me deu um prejuízo aí de quase 800 reais na oficina então se você quiser nos apoiar ajudar mais ainda o nosso canal e fazendo uma contribuição do valor que você quiser e puder tá bom? a chave Pix segue aqui abaixo também na descrição ok? fico muito grato se você puder nos ajudar beleza? valeu pessoal obrigado e aí abraço a todos bom dia pessoal a casa é aqui viu? fica aqui no no rodeador na principal aqui ó é onde estão essas bananas faz parte da da propriedade também viu? vou mostrar um pouco da casa um local muito bom que tem três rodagens pra você vir fica a dois a três quilômetros da da cidade de bonito viu? tem alguns reparos pra fazer na casa aqui é a sala aqui é um quarto aqui é a cozinha ou outra sala aqui é outro quarto com suíte aqui é outro quarto aqui é um banheiro outra cozinha aqui ó e aqui outro quarto com suíte aqui já é a a parte de trás falta limpar um pouco mas eu vou pronto essa propriedade aqui ela se divide em dois que é essa parte que vai dar na casa aqui e essa parte que é onde está as bananas aqui ó e aí e aí e aí Obrigado. Aqui na propriedade tem muita água, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não sou muito bom de filmagem não, mas a gente improvisa. Aqui. Se encerra aqui, ó. Tem essa matazinha aqui. É muita água, viu? Muita, muito ambiente. Pelas voadas já dá pra imaginar um pouco. Vou passar por aqui por debaixo. Aqui. 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 Aqui também. Aqui é água de janeiro a janeiro, no Paraná, graças a Deus. Mais ou menos dá pra ver, ó. Muita água. Aqui, ó. Então, tem a água? Desse lado, vai até a casa. Ok? Passa a água do seu lado aqui Não é porque está no inverno E vem essa água não É sempre ela É constante Já está tão cheio aqui Está ali O final do Da propriedade aqui Ela se encerra ali Naquela rodagem Que ali já é de outro Pessoal Aí vamos por aqui Para Sair por trás da casa Aí como eu falei A casa aqui Muito bom Muito bom mesmo E bem próximo a cidade Bom pessoal Para você aí que aguardou até agora Para saber o valor da chacra Apesar de eu ter colocado aqui abaixo Na descrição O proprietário O proprietário pede 180 mil reais Tá bom Então você que tem um interesse Você que quer dar alguma proposta Ou quer saber mais detalhes aí O telefone do Adonis vai estar aqui abaixo Lhe agradeço demais Por ter assistido o vídeo até aqui Agradecer a você que se inscreveu A você que já está inscrito aí Há um tempo no canal E mais uma vez Pedir a você Que se puder Dar uma contribuição Dar uma ajuda Para fortalecer aqui O nosso trabalho O nosso canal A nossa chave pique Está aqui abaixo também Tá certo Pode ser o valor Que você quiser E o que você puder Quer doar 10 centavos Será bem-vindo Quer doar um milhão de reais Será bem-vindo também Tá bom pessoal Valeu Grande abraço aí a todos E até o próximo vídeo